O meu nome é Paulo Nunes e sou técnico superior no Departamento de Emergências e Proteção Radiológica da Agência Portuguesa do Ambiente. Apesar da crise pandémica, a APA mantém a sua capacidade operacional, acompanhando a segurança das instalações radiológicas e nucleares e assegurando a resposta a emergências radiológicas. A APA garante o apoio remoto a qualquer solicitação dos titulares e das entidades nacionais e, sempre que se justifique, a deslocação das equipas de intervenção ao local. A APA garante também a operação da Rede Nacional de Alerta de Radioatividade no Ambiente, cujo objetivo é a detecção rápida de um aumento de radioatividade que possa indiciar um acidente radiológico ou nuclear que afeta o território nacional. Com o esforço de todos iremos ultrapassar este grande desafio para em breve retomar a normalidade do nosso dia-a-dia. Para a segurança de todos, fique em casa. Seja um agente de saúde pública.